Olá, eu sou a professora Beatriz do Bem Poliglota e no vídeo de hoje eu vou categorizar alguns métodos para aprender idiomas. Lembrando que a minha opinião, você pode discordar e comente aqui embaixo o que você acha desses métodos também. Eu criei aqui algumas categorias, eu coloquei the best, os melhores, bom para algumas habilidades, mas não para tudo, depende do caso. Não é tudo isso e eu não curto. Então, começando já com a polêmica que é o Enki, que muita gente gosta, e eu vou dizer que não é tudo isso. Por quê? Eu acho que é muito tempo para aprender, para usar, para fazer os flashcards, para uma coisa que só serve para revisão. Você não vai aprender algo novo, você vai ter que tirar de algum lugar e colocar lá, e eu acho que leva muito trabalho para pouco tempo realmente estudando, tendo contato ali com o idioma. Eu prefiro usar esse tempo tendo mais contato com o idioma do que eu estou aprendendo do que criando flashcards para revisão. Então, para mim, não é tudo isso e eu digo que não é tudo isso porque eu sei que é bem popular. Muita gente gosta, é um método que as pessoas falam muito na internet sobre ele e eu não uso. E muita gente me pergunta também sobre os idiomas que eu aprendi, eu nunca usei e eu não uso flashcards de nenhum tipo, não só o Enki. Eu prefiro anotar e rever algumas coisas e repetindo coisas que eu repetiria naturalmente, não me forço a repetir coisas. Falando em repetição, assisti séries três vezes. Vou falar que eu não curto esse método, porque eu acho que é um método também muito forçado, a gente não vai conseguir reter a maioria das coisas que a gente assiste. Então, a gente só está decorando ali, mas não é uma coisa natural e você não vai realmente entender depois da terceira vez. Então, eu prefiro assistir a série dependendo do meu nível. Se eu estou no iniciante com a legenda em português ou no idioma, outro idioma, por exemplo, inglês. Às vezes eu vejo a série em outro idioma com a legenda em inglês. Conforme eu vou entendendo mais, eu passo a legenda também para o idioma, o mesmo idioma do áudio. E quando eu estiver mais avançada, eu assisto algumas coisas sem legenda. Então, eu acho mais natural também, não me forço a repetir, porque fica chato. No final, você já não está nem prestando mais atenção no que você está assistindo. Você pode ver três vezes o mesmo episódio. Então, eu prefiro ver mais episódios de outras séries e consumir mais conteúdo no idioma do que fazer isso, de assistir várias vezes. Fazer cursinho. Essa é outra polêmica. Eu acho que depende do caso. Porque tem alunos que conseguem progredir muito bem com o cursinho, fazem intensivo, mas sempre precisa da dedicação fora do curso. Só o curso nunca vai ser suficiente. Mas tem muitos alunos que aprendem, sim, com o cursinho. Eu aprendi sozinha, mas vejo vários casos de pessoas que aprendem fazendo o curso. Mas depende, porque muita gente acha que é só ir uma, duas vezes por semana e não fazer mais nada que vai aprender. Então, não é o suficiente. Mas pode ajudar até para orientar a pessoa a ter aquela motivação para aprender e estudar o idioma. O próximo é decorar a lista de palavras e regras. Não curto também. Sempre falo aqui. Você decorar a lista de palavras soltas, depois você não vai conseguir colocar. Então, tipo, você está dificultando o processo. Aprender a regra e a palavra e depois tentar juntar vai travar na hora de falar. O melhor é aprender tudo junto. A estrutura e o vocabulário com frases, com coisas inteiras, com conteúdo. Não, coisa solta e depois tentar juntar. Que isso vai dar muito mais problema depois na frente, mais para frente, quando você for tentar falar o idioma. O próximo é Duolingo e similares. Eu coloquei Duolingo especificamente, não apps, porque depende do app. Tem apps que têm funções bem diferentes. O Duolingo, eu acho que depende do caso também. Por quê? Tem muita gente que odeia o Duolingo porque você não vai ficar fluente com o Duolingo. Mas a maioria das coisas você não vai ficar fluente só com uma coisa. Mas o Duolingo eu acho muito legal para ter uma revisão. Ele é fácil de usar. Ele é uma coisa muito boa para quem está começando e quer ter uma noção de como é aquele idioma. Então, às vezes eu tenho uma curiosidade. Por exemplo, eu queria saber como funcionava grego. Eu queria saber algumas coisas sobre grego. Eu usei um pouquinho do Duolingo para ter uma noção porque é uma coisa fácil e acessível. E tem muitas outras coisas que quando a gente começa a aprender um novo idioma, a gente não sabe por onde começar e ele dá aquela ideia, aquele empurrãozinho. Ele também serve para uma revisão. Não é tudo, não é completo, mas ele ajuda por ser muito fácil de utilizar. Então, você não precisa de muito para saber utilizar o Duolingo. E outros apps que são assim, já com uma revisão meio pronta, meio que uma introdução ao idioma, eu acho interessante no começo, para ter uma noção antes de você conseguir achar outros materiais, porque ele é um material muito conhecido e acessível. O próximo é o Lexical Approach. O que é o Lexical Approach? É aprender com estruturas, combinações de palavras e não as palavras soltas. Então, claro, para mim é um dos melhores métodos. Estudar conteúdo mais completo e não solto e depois tentar juntar. Até porque muitas combinações de palavras em outros idiomas, especialmente o inglês, não fazem nenhum sentido com as combinações que temos em português. Então, às vezes a gente usa tal palavra com outra e junta e aquilo faz sentido, mas em inglês vai ser outra palavra, outra combinação. Então, o Lexical Approach ajuda você a entender e conseguir se expressar com expressões que vão fazer sentido e não com expressões que você pega do português e tenta montar ali que não vai dar muito certo. Então, é um dos melhores também. Livro de gramática. Eu acredito que é bom para algumas habilidades. Então, por exemplo, para quem já tem uma noção do idioma e quer praticar, quer melhorar coisas específicas, pessoal que já tem um nível intermediário avançado e quer praticar para uma prova de proficiência, por exemplo. Então, a gramática, não digo que não é importante, mas não é o foco no começo. Mas depois que você já tem uma noção, ela pode ajudar a melhorar o seu nível e a entender certas coisas que, às vezes, a gente não entende só com a exposição. Então, o livro de gramática ajuda para algumas habilidades, não vai ser para todas. Morar fora. Essa é outra polêmica. Eu escuto muito, sempre escutei muito. Ah, não, só vou conseguir aprender isso quando eu morar fora. E eu digo para quem fala isso, se fosse assim, eu não teria emprego, porque todos os meus alunos são pessoas que moram fora. E não é porque eles não estudam, não é porque não se dedicam, é porque morar fora não é a solução que todo mundo acha que é. Se fosse assim, eu ia falar muito mais idiomas, porque eu já morei em países de vários idiomas que eu não aprendi. Simplesmente porque a gente passa, vamos pensar na realidade, a gente não está só ali tentando se comunicar com as pessoas. A maior parte do dia a gente passa no trabalho. Se a gente não fala o idioma, a gente não vai praticar aquele idioma. Então, imagina, imigrante trabalha muito, a gente trabalha às vezes 12 horas por dia. Depois você dorme, fala com alguém da sua família, que vai ser em português. Você praticamente está morando no país, mas o contato é mínimo quando você é imigrante. Então, simplesmente morar fora, sem estudar, sem ter exposição, não é tudo isso que as pessoas acham que é. Por exemplo, vários países que eu já fiquei um bom tempo e eu não aprendi quase nada, porque eu uso o inglês. E se você não tem o inglês e está em um país de língua inglesa, você não tem como usar se você não tem aquela habilidade. Então, as pessoas se iludem muito com morar fora, achando que é a solução para aprender um idioma, quando, na verdade, se você vai sem falar nada, você não vai ter contato e vai continuar sem falar nada. O próximo é música. É um dos meus favoritos pela razão que é uma coisa que motiva muito, é uma coisa que as pessoas gostam. É um tipo de material de fácil repetição. Então, não é uma repetição forçada, igual ver três vezes um episódio. Música é uma coisa que naturalmente a gente escuta várias vezes. Então, eu acho que música é muito bom para lembrar as coisas. Muitas palavras eu aprendi com música. E também para motivar a aprender, porque a gente quer entender, a gente quer conseguir cantar aquela música. Mas eu diria que é bom para algumas habilidades, porque ele não vai trabalhar tudo, mas ajuda muito na memorização, eu acho mais útil do que algumas revisões mais forçadas, porque é uma repetição natural e quem não gosta de música, né? Então, é bom para algumas habilidades. Não diria que é o melhor para o listening, por exemplo, porque o listening não vai ser no mesmo ritmo de uma música, né? A gente não fala cantando. Mas para repetição de uma forma mais divertida, sem ser um estudo forçado, música é ótima. Eu gosto muito para isso. O próximo é o natural approach, ou aquisição de idiomas. Eu tenho um vídeo inteiro sobre isso. Eu vou deixar o link aqui, que é simplesmente, vou tentar resumir mais ou menos isso, mas é você aprender se expondo ao idioma, escutando, lendo, tendo muito contato com o idioma. E, para mim, é a melhor forma. E não só é a melhor forma, eu acredito que, independente do que você goste de fazer, mesmo que você goste de algumas coisas que eu não curto, a exposição tem que fazer parte. Não tem jeito. Não tem como você aprender o idioma sem ter a exposição. Então, não importa se você gosta de outras coisas, de outros métodos, mas a exposição precisa fazer parte. Senão, não tem como. O próximo é aulas particulares. E eu acho que também depende. Eu sou professora particular, sou suspeita para falar, mas o que eu vejo é sim. Depende. Tem alunos que fazem realmente só uma vez por semana, o que eu considero pouco, mas eles se dedicam fora. Aquela uma vez na semana, eles realmente estão praticando, estão realmente fazendo as coisas. Eu passo atividade, eles fazem atividade. Eles têm contato, vão atrás, e conseguem um progresso muito legal com a aula particular. Tem alunos que fazem, eles sabem que não vão ter essa dedicação por fora, então fazem intensivo, fazem aula todos os dias. Eu já tive alunos que fizeram três horas todos os dias da semana, de segunda a sexta. E, claro, conseguiram aprender super rápido, porque se dedicaram muito. Sabiam que não estavam conseguindo se dedicar sozinhos. E usaram as aulas particulares de maneira correta para conseguir fazer isso. Então, eu acho que, em comparação, por exemplo, com uma aula em grupo, a aula particular é muito melhor. Eu vejo o progresso muito mais rápido dos meus alunos. Já dei aulas em grupo também. Porque o tempo não é dividido com outras pessoas. O grupo nunca vai ter sempre o mesmo nível, as mesmas dúvidas. Então, acaba perdendo mais tempo. E a hora de uma aula particular acaba valendo mais, né? Sendo mais útil. Então, nesse caso, eu acho que sim. Mas, claro, sempre tem aquelas pessoas que fazem aula particular, como fazem cursinho, e não se dedicam nada por fora. E querem, tipo, já ouvi pessoas, só, sabe, eu quero fazer um intensivo. Ok, então, intensivo todos os dias? Não, de uma vez por semana. Para ficar fluente em dois, três meses? Não é possível. Tem gente que procura aula particular com uma ideia muito fora. Então, fazer uma vez por semana e querer ficar fluente em questão de mesas, não acontece. Então, claro, depende da consciência do aluno também. Shadowing. Shadowing é uma prática, para quem não conhece, de repetir e tentar imitar a pronúncia e ele é bom para a pronúncia. Então, ele não vai ser um método que vai ajudar com outras habilidades, mas ele é bom, realmente bom, para trabalhar. Geralmente, se a gente tem dificuldade com alguns sons, pegar uma frase que usa aqueles sons e tentar repetir, para notar a diferença. Às vezes tem o que a gente chama de minimal pairs, palavras que é um som muito, pouquinha diferença para a gente, pelo menos para o nosso ouvido. Então, é legal também escutar e tentar repetir para pegar esses sons. Então, o shadowing eu acho que é um bom método, sim, mas é para isso, para a pronúncia. Não necessariamente o speaking. Às vezes as pessoas confundem o speaking com a pronúncia. Speaking você precisa de muito mais coisa para conseguir falar, não é só a pronúncia. Você tem que saber montar a frase, você tem que saber a estrutura, você tem que ter muita exposição. O shadowing não vai ajudar necessariamente no speaking, mas vai ajudar na pronúncia. E, por último, o texto com áudio, que também é bem popular e é um método que eu realmente acho muito bom. Então, vou colocar no melhor, porque texto com áudio, às vezes a gente pensa só, tem que ser um texto realmente com áudio, mas se a gente for parar para pensar, tudo tem um pouco de texto com áudio. Um vídeo com legenda é um texto com áudio, porque tem o áudio, tem só porque tem o extra da imagem, que ajuda ainda mais, também gosto. E dá para aprender muita coisa, porque você está praticando duas habilidades ao mesmo tempo. Você está lendo, aprendendo vocabulário, praticando o listening. Então, é um método bem completo e que ajuda realmente a evoluir, porque ele faz parte dos outros que eu mencionei também, que é uma maneira de exposição legal, principalmente porque dá para controlar mais o nível da exposição. Você pode pegar textos no nível que você está. É mais fácil de controlar do que uma série, um filme, que sempre vai ser um nível um pouquinho menor, porque aquele texto pode ser adaptado. E aí, conforme a gente vai avançando, consegue ler e ouvir textos mais avançados, livros. Então, é um método que eu gosto bastante também. Então, é isso, pessoal. Comente o que vocês acharam aqui embaixo, se vocês concordam, discordam, ou algum outro método que vocês também gostam e eu não mencionei aqui. Se inscreva no canal para aprender idiomas sozinho. See you on Tuesday. See you on Tuesday.